Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Dead Asset 2, pessoal. E no último episódio, a gente iniciou a nossa busca pelo Michael, pessoal, aqui no Monark Studios. E descobrimos que ele tá nesse local aqui, pessoal, onde aparentemente tem uma aranha gigante ali, né? E eu imagino que vai ser uma batalha de boys, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como vocês podem ver. Tem essa aranha aí, ó. Não sei se ela vai ajudar a gente na batalha ou se vai facilitar pro boys, né? Mas vamos ver aí, ó. Bem grandona, bicho, ou não? Uma aranha mecânica. Bom, o Michael tá do outro lado, né? Vamos investigar aqui primeiro. E o que que tem aqui? Opa, tem um kit médico. Interessante. E essa aranha aí tá jogando veneno, né? Uma toxina aí de veneno. Aqui tem caminhão explosivo, efeitos de cenário aí de caminhão explosivo. Ó, tem mais efeitos aqui, ó. Provavelmente vai ajudar a gente a derrotar o boys com isso, né? E vamos ver o Michael aqui, ó. Eita! Ih, rapaz. Nossa, olha o zumbi aí, derretendo. Eita, ficou só o bracinho. E o boys ali, pessoal. Honestamente, eu vou fazer a segurança. É um gordão. Vamos eliminar ele aqui, vamos usar os efeitos. E aí, já. Legal, a gente vai usar os efeitos pra poder derrotar o boys, né? É um bômer, né, cara? É um bômer, ó. Uma espécie de bômer, né? Bicho feio. E essa habilidade que a gente ganhou, pessoal, de bater no chão, é bem útil pra poder stunar os bichos, ó. Como vocês podem ver, ó. Ó. A gente estoura ele facinho, ó. Ó, derrubamos. Derrubamos ele, ficou... Caído, né, agora. Tá sendo fácil até a batalha. O pior é o zumbi ali, cara. Que ele tá atrapalhando a gente. Mas o bicho em si é fraco, eu acho. Mas o bicho feio, hein, mano? Ó a vida dele, ó. Quase acabando ele já. Quase no finalzinho. Mas também encheu de zumbi aqui, cara. Toma. Essa porrada não é boa, cara. Tem muitos zumbisinho dele aqui. Então mais uma porrada aí pra vocês. Ah, não pegou nenhum, eu acho. Ó, como vocês podem ver, essa habilidade aqui, ó. De impacto. É bem útil. Nessas situações, né? Vamos derrotar logo, boys? Toma aí, boys. Aê. Acabamos com ele. Uh, ele dropou um plano aí, ó. Um projeto. Maravilha. Só faltam os zumbis agora. Sai fora. Gostei demais dessa habilidade da nossa personagem de stunar os bichos batendo no chão. Olha esse bicho aí todo derretido, ó. Já era, senhora. Aê. Derrotamos fácil, boys, hein, galera. A gente tá bem forte agora. Agora uma coisa que eu percebi, vocês viram que o Michael tá com uma mancha de sangue no braço? Será que ele foi infectado? Eu tô achando que ele foi infectado, hein? E aqui nós temos um projeto, ó. De arma. Maravilha. E o cenário ajudou bastante, hein, a gente a derrotar o boys. Essa alenha que solta veneno aí. Foi muito útil no combate. Bom, vamos voltar lá com o Michael e falar com ele. Eu quero saber qual é o motivo do Michael se arriscar tanto pra vir aqui. Ele deve ter um bom motivo, né, pra ter vindo aqui, cara. Ah, agora que eu vi o trailer da Emma. O trailer da Emma, cara. Ah, eu tô bem. Só um pouco quente. Mikey, eu vou pegar isso de sua escala se isso fosse para o Romero. O Romero é o Romero, mas... Não, claro que não. Tu veio aqui só por causa do prêmio da Emma, cara. Na moral. O Romero? Não, não ainda. Não, não é como se a insurância não custa nada esses dias. Nós precisamos de isso, você sabe, nos mantermos seguros. Para nos proteger? Claro, e você está com isso. Um bom dia, cara. Cara, ele veio... Ele me arriscou tanto por causa de um prêmio. Eu entendo, mas ao mesmo tempo é muito burro, né, cara. Mas ela não vai fazer o certo sem o seu advogado. Ela pode fazer nada. Prova-se. Volte lá e sete-la. Claro. Sim, ok. Ei, você está lá? É o Sam. Oh, Sam. Sam, como é a forma? Eu ouvi que você estava nas ruas. Eu também. Tenho uma linha com algumas armas. Uh, 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 armas, galera. Estou sentindo. Venha me encontrar. Aí sim, hein. Vamos levar você primeiro. Não pode ter que ter batido. Você não precisa se preocupar, ok? Eu vou estar bem. Só vá pegar essas armas. Mano, ele está todo arranhado. Ou é arranhado, ou é mancha de sangue. Está todo sujo. Eu tenho a impressão que ele foi mordido, hein. Eu tenho uma leve impressão que ele foi mordido, galera. Então vamos se encontrar com um Sam agora e conseguir uma arma, hein. Uh, uh, uh. Aí sim, pessoal. E essa habilidade é muito top. Essa habilidade de stunar os bichos, cara, é muito útil. Deu para perceber que agora a nossa dinâmica de jogatina está mais rápida também, por causa dessa habilidade, né. A gente está bem mais rápido. Bom, vamos lá atrás do Sam Tô precisando de dinheiro pra poder Abrir todas aquelas salinhas Com fusível pra gente conseguir arma, pessoal Depois eu vou tá Dando uma farmadinha Pra conseguir um dinheirinho pra gente abrir lá as salinhas Ah, um rádio? Ah, tem alguém chamando no rádio? Será que é a Ema? Peraí, primeiro Deixa eu arrumar minhas armas Cara, o nível dessas armas Verde Que são as segundas, né? Primeiro vem a branca, depois verde E a terceira é azul É praticamente o mesmo nível que a azul, né? Não muda muita coisa, não Bom, deixa eu ver aqui uma coisa Ah, não tem não Geralmente no armário ali, pessoal Você consegue armas que o sobrevivente dropam pra você Aí você pode vender ou pode usar também Ah, missão secundária, você tá? Ah, eu sou Hannah Estou cumprida com meus parceiros da BCLA E a renda que compartilhamos nos canais de Vênese Mas eu perdi contato com um deles Rav, ele é um estudante médio Estatísticamente, ele está morto, você sabe Você não viu os bobcats em ação Ele é um sobrevivor E ele está fazendo Armas exóticas? Hummm Falou minha língua, hein, minha senhora Armas exóticas? Missão secundária, pessoal Será que a gente vai conseguir uma outra arma nova? Uhu Aí sim, falou minha língua aí Já estava na hora da gente conseguir as armas de fogo, né? Um posterzinho DT09 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 Bom, vamos para Beverly Hills Chegando aqui em Beverly Hills Onde estão essas armas? Eu e o Ronnie estamos indo para a R$12 Arquill Te encontrei lá Obrigada Você não pode me manter em casa para sempre Você pega pessoas que não tem mais segurança e segurança Parece que esse Phil vai resolver nosso problema Se ele ainda está em casa Toma Cara, eu amei essa habilidade dela Quer dizer, todos eles devem ter essa habilidade ou parecida, né? Mas é muito útil É muito útil, ó Deixa os inimigos tudo caídos, ó Impossibilitado de atacar, né? Eita, veneno aqui, ó Vou jogar uma aguinha para limpar o veneno Aê Tudo bem, Valdwil Onde está você escondendo? Ah, está caindo caustico aqui Onde está tudo indo? Fechado? A gente tem que colocar um... coisa? É Provavelmente é dentro daquela sala onde está o zumbi batendo, quer ver? Sala não, dessa grade aqui Bateriazinha Bateriazinha para dar um choque Toma Aê A gente já toma a habilidade também, ó Mano, é muito roubada essa habilidade dela É muito roubada É muito roubada Ó E afasta os inimigos também, ó Derruba, né? Caraca, meu irmão Amei Será que a gente vai ter outra habilidade poderosa assim? Tomara Aqui está o... coisa, ó Vamos colocar lá para abrir a porta Aê Phil Você está lá? Dê-me um chão se você pode me ouvir Ih, é cheio de fogo aqui Vou apagar com água aqui, ó Bombeiro? Um zumbi novo, pessoal Esse bombeiro aí, ó Ah, é fraquinho Achei que ele era mais forte Essa shuriken também está pelona, né, cara? Shuriken hit kill, cara Jesus! Está em todos os lugares Olha a bateriazinha para a gente tacar nos bichos Pode vir aqui, bombeiro Toma aí, ó Vem, vem, vem Toma Ah, não pegou Mentira Ah, mas também é a nossa habilidade aí Aê Tá caindo o choque e ainda toma uma porradona Mano, os caras não tem chance, cara Zumbi comum, pelo menos, não tem chance contra essa habilidade, ó É muito quebrada ela, cara Ó Que delícia, mano, de habilidade Tô amando essa habilidade dela Uh Oh Oh Tá aí, o jogo não te dá dinheiro, né? O jogo não te dá dinheiro, né? Você só consegue dinheiro quando você vende armas Bem Diferente do o Dead Island 1, que você conseguia dinheiro pegando assim em carteira, parece. Pelo menos eu acho que não dá dinheiro, eu não tenho certeza, tá? Bom, já estou vendo que tem uma válvula ali dentro, está cheio de choque aqui, ó. Agora, meu amigo, se eu passar aqui vai ser correndo, hein? Passar e encostar lá na parede aqui, ó, aí, aí abre a válvula aqui, maravilha. Isso, aí, e veneno, ixi, mano. Bom, vamos lá, do outro lado agora. Mais veneno. Sim, você tem que correr. Ei, estou tomando essa válvula agora, obrigado. E aí, cara, não deu certo, não. Tem muito bicho aqui, peraí, vou voltar. Ai, 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 o veneno, não, ai, ai, não, ai. Uh, quase, mano, esse veneno é um dos danos mais chatos do game. Dá uma porrada, meu amigo. Nós dois caímos, que legal, cara. Que interessante. Ele caiu com a minha porrada e eu caí com a dele. Ele dropou a chave aqui, ó. Foi um prazer, garoto. Peraí, eu acho que eu vou lá naquela sala, pessoal. Pra dar uma olhada no que que tem lá. Peraí. Tô curioso aqui, ó. Ah, só... E tem pra gente fazer melhoria, né? Não tem nada de mais, não. Achei que tinha uma porta, uma coisa. E, ó, os bichos aqui. Sai fora. Sai fora. Legal que, como a gente usar o... R1 e L1 pra fazer essa habilidade dela, ela automaticamente já joga shuriken, né? Aí, há dois danos seguidos. A porrada e a shuriken. Esse veneno aqui, cara. Ah, tem um negócio aqui, ó. Quer fechar o veneno aqui, nessa válvula? Dany, 1, caustic, shuriken. Não. Não. Só precisa de algo para se arrastar. Bom, vou passar assim mesmo. Como tem uma mesa aqui, automaticamente eu já faço item de cura. Uh, marreta! Tô chegando, Sam. Pera aí. Deixa eu arrumar minhas armas. Eu só tô usando essa arma de impacto, né? Interessante, cara. Ela tá sendo muito útil com a nossa habilidade. Praticamente eu não tô precisando usar nenhuma outra arma com habilidade diferente. Só ela, ó. Vou colocar esse impacto aqui também, ó. No marretão. E aí, 118, ó. Aumentou o dano. Beleza. Vamos fabricar aqui os itens de cura. Aê! Prontinho, galera. E agora a gente vai lá se encontrar com o Sam. E o Rony, né? Acho que é Rony o nome do outro. Acho que é. E aí, pessoal. Vocês estão curtindo o game? Eu tô amando esse game, cara. Na verdade, eu tô achando esse game muito mais interessante a jogabilidade e tal. A dinâmica da história do que o Dead... O Dailite 2. Eu ainda não termino a série do Dailite 2. Eu vou trazer pra vocês, tá? Porque, infelizmente, já apagou do meu HD. Mas depois eu vou trazer pra vocês. Na minha opinião, o Dead... O Dailite 2 tá muito mais interessante do que o Dailite 2. Assim, questão de história, né? E a jogabilidade do Dailite 2 é bem mais top, assim, de parkour e tal. É hora de hammer. Mete a barreta aí! E aí, rapaz! Mentão, mais uh! Ó, vai! Eita, bicho brabo! Ih, caramba! Manda a braba aí, Sam! Toma! Caraca, mano! Bicho brabo! Ih, tem um infectado novo, pessoal Infectado novo Nossa, que grita Qual o nome daquela infectada Do Lead for Dead que grita, cara Não é Splinter Splinter é a que cospe veneno Tem, não tem uma infectada Do Lead for Dead que grita Oi, aquele miserável Pox foi comigo Você cria o que eu estou dizendo Nossa, é uma onda sonora que ela dá Que louco Mas ela não tanca a minha habilidade De porrada no chão, não, cara Não tanca Não tanca essa habilidade não, minha querida Nossa Toma Churiquensinha pra tu ficar com a boca fechada Que é isso? Fiquei preso Socorro Ainda bem que eu saí Senão o zumbião me cercaria Já é, senhora Vocês estão percebendo uma coisa? Os infectados especiais Estão muito mais fracos do que os próprios zumbis Porque os zumbis andam em bando E o infectado especial é sozinho Quem está causando mais dano na gente É os infectados comuns E os zumbis especiais a gente derrota facilmente com habilidade Sai, senhora Olha a boca de cima Mulher feia da caramba Mulher feia da caramba Olha a outra irmã dela gêmea aqui Quer ver? A irmã dela gêmea aqui E o Rony, coitado, né? Já era o Rony Poxa, Rony Vacilou, mano Olha o Rony aqui Puts, Rony Coitado, cara, mano Foi brincar com a infectada Acabou morrendo Opa, arminha Arma comum Só serve pra gente desmontar e ganhar peça Item de cura Beleza Cinco Maravilha Quero ver muita arma que a gente vai ganhar aqui O Senna já está esperando a gente lá dentro? Acho que é Estou todo cheio Não consigo nem carregar mais nada Hum, olha aqui, pessoal Isso aqui é o que? É uma maleta militar? Será que tem arma dentro? É uma maleta militar, né? Uma caixa militar, na verdade Vamos ver isso aqui Ah, tá falando da venda desse lugar aqui, eu acho É, pra cá tá impedido a gente passar Pra cá tem o que? Banheirinho Nada demais E o Sam está esperando a gente lá embaixo E o Sam está esperando a gente lá embaixo Vou desmontar isso aqui, ó É, não dá pra... Não dropar nenhuma arma pra gente, não Foi vacilo dele, na verdade Porque ele foi tirar a cara com a... Tirar a onda com a zumbi, né? Vou tirar uma onda com a zumbi Acabou cair na armadilha Uh, 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 aqui, galera Fuzil esportivo? Uh, nossa primeira arma de fogo, meus queridos Ih, tá vindo uma ordem Vamos ver aqui Cadê ela? Aqui, ó E aí, Sam, o que que eu faço? Hum, vamos testar ele Pode deixar, meu parceiro Pode deixar que a gente vai testar a bichinha aqui Olha aí, galera Já vem com mira e tudo, hein Top Ah, é munição Bom, vamos testar ela aqui Uh, 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 uh Toma Olha Que delícia Mano, quando a gente tem arma de fogo no Apocalipse é outra história, né? Quando a gente tá usando arma branca A gente fica um pouco com medo, né? É receoso Agora coloca uma arma de fogo na mão da gente, pessoal É outra história, meu comandado Que delícia, mano Só na perninha, só decepando a perninha Ó, 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 ó Maravilha E essa arma é fraca ainda, né? Era 170 de dano só Imagina as poderosas aí A de alto nível aí, quanto de dano vai dar Grandão vindo aqui Já era Ah, não, o gordinho ali, ó Que solta veneno Bomber Não, mano, bomber não Bomber não dá certo não Sai Ah, mentira Me acertou daquela distância Nossa, cara Esse bomber vai me atrapalhar a minha vida aqui Ó Sai, zumbi Toma a porradinha Pra ficar quieto Zumbi todo preto Vai ser um índio, cara Vai ser um índio, não É um zumbi vestido de índio Do estúdio lá, né? O que é que um zumbi do estúdio tá fazendo aqui? Beleza Mas Mano, esse bomber aí, mano Tá muito chato, meus camaradas Ele não é forte Mas esse dano de veneno dele atrapalha muito a vida da gente Para Esse status de veneno é muito ruim, mano Sai daqui, zumbi É, aí sim Opa Quase Acabou? Não, ainda tem inimigo Tem um aqui embaixo É o bomber, né? Provavelmente é o bomber que ficou É, eu acho que é o bomber É, ó Tá vomitando Vamos esperar ele subir aqui Tá vindo Pegar mais munição Mais munição Vou encher tudo de munição Acho que chegou no máximo Vamos, bomber Deu bom, meu irmão Tá enrolando, cara Olha, ó Já era Nossa, o personagem fica todo animadinho, né, cara Meu amigo, eu também tô curtindo essa arma de fogo aí Essa arma aí Esse fuzil Top Ah, não posso pegar mais munição? Sacanagem, jogo Deixa a caixinha pra mim, deixa Beleza Beleza, derrotamos os inimigos Vamos voltar com o Sam Uh, um plano novo Recarga rápida Oh, maravilha A gente já coloca na nossa arma Tô com a munição cheia Maravilha E aí, Sam Rapaz, foi bom, ó Curti essa arma aí Concordo com ele Concordo Na maioria das vezes Nunca dá certo, cara Você Confiar em cientista Essas coisas Ainda mais em um apocalipse Eu concordo com ele Beleza Voltar pra casa da Emma E conseguimos a nossa primeira arma, galera Aí, ó Linda Vamos testar aqui Algum zumbi Opa Já tem um esperando aqui, ó Na perninha, ó Rapaz Muito legal Bom, agora a gente volta pra casa da Emma E vamos ver como é que tá o Michael Que aparentemente Pelo que deu pra perceber Ele foi infectado Do jeito que ele tava ali, cara Certeza que ele deve estar infectado Será que ele vai morder a Emma? Aí seria uma reviravolta interessante, hein Beleza Vamos voltar lá E pela voz do Michael Parece que ele não tá bem, cara O jeito, a entonação da voz dele Parece que ele não tá bem, hein, pessoal Melhor a gente correr De volta à casa da Emma, galera Vamos ver como é que tá o Michael Mas antes eu vou no lojista ali Pra ver uma coisa A gente vai arrumar nossas armas E depois eu vou no lojista ali Pra ver uma coisinha aqui Não, na verdade Eu acho que eu vou antes no lojista Que eu quero dar uma olhada aqui Pra ver se já habilitou as armas de fogo Ele disse que você salvou ele Eu... Eu... Eu tava errada com você Você não é a primeira Onde são os outros? Eles estão todos no gym Beleza É, meu camarada Tudo bom? Deixa eu ver o que você tem pra mim aqui Uh... Pistolinha Escopeta 4 mil Barata, hein Barata Vou vender aqui, ó Essas armas verdes Pra gente conseguir dinheiro E aí a gente compra a pistola E a escopeta São verdes, né Então elas não são tão fortes Mas beleza Pra início, assim De... Batalha Tá de boa Depois que a gente upar elas, pessoal Aí vai ficar mais interessante Tem que comprar munição, né Comprar esse projeto aqui, ó Munição Item de cura? É, seria Mas... A gente pode fabricar também Opa, mais um projeto aqui Bastante projeto aparecendo, né Bom, aqui eu posso colocar o que? Recarga rápida Velocidade de recarga Beleza Não tem nenhum... Efeito Ah, essa aqui já vem com velocidade de recarga Equipada, ó E aqui... Velocidade de recarga também 190 Maravilha Tem alguma coisa? Tem Impacto Aí Combina, né Uma escopeta Impacto Acho que é isso Bora fabricar item de cura Só restaurar aqui as armas, ó Uma coisa que eu percebi é que Com o passar do tempo Nossas armas vão Degradando, né De pouquinho Aí você tem que estar Recuperando elas Bom, adesivo Aqui, ó 75 Barato Aí E temos as nossas armas Uma pistola ou um escopê Tem um fuzil Nós estamos 100% preparados Para o apocalipse aí, pessoal Será que tem alguma arma para a gente? Não Cara, os caras não estão me dando armas mesmo para eu poder vender Triste Realmente eles estavam dropando direto essas armas ali que você ia pegando e podia vender e tal, agora tá demorando, cara Vamos lá com a Emma e o Michael ver o que tá rolando aqui Ah, ele foi mordido depois, eu acho Na barriga, né Essa é a minha casa É a minha regra, Sam Vá Hum Hum Beleza Ela vai morder Quer dizer, ela não Ele vai morder ela, né Não dá pra confiar, não Ok Emma Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Eu te levou Você me ganhou Você me ganhou Ah, ainda tá bem O cara se arriscou só por causa disso, cara Ele gostava muito dela, né, mano Pra se arriscar por causa de um prêmio, mano Na moral Muito imprudente o cara Hum Sai daí, Emma Michael Michael, por favor, se acordar Por favor Sexta, se sai de nós Por favor, 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 por favor Por favor, 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 favor, por favor, 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 favor Foi infectado, a culpa foi do cara Quem foi caçar A coisa no apocalipse foi ele Só digo isso Não justifica, né A raiva da pessoa contra a gente Sendo que o cara que saiu pra procurar um prêmio No apocalipse Tudo bem que esse prêmio pode representar Uma esperança pra eles, né Mas mesmo assim, cara Eu acho muito Muita burrice o cara fazer um negócio desse aí O que vocês acharam? Interessante esse final aí Dessa parte aí, né Mas eu pensei que ele ia morder ela, hein Ainda bem que ele não mordeu ela Então a Emma tá aí De boa, eu sendo também A gente perdeu dois sobreviventes, né Da nossa equipezinha aí Equipe que eu digo assim Porque é nossos amigos, assim, né Mas não são equipe porque eles não andam com a gente, né Que é o Rony e o Michael, né Bom, pessoal, então é isso Vou finalizar aqui esse episódio Uma ótima sexta-feira pra vocês Um excelente final de semana E a gente se vê no próximo capítulo De Dead Island 2 Um grande abraço, pessoal Um grande abraço, pessoal E aí Um grande abraço, pessoal Obrigado.